Quem está falando é Flavinha Rodrigues e a gente está procurando aqui nesse local um acesso para ver se a gente consegue entrar na outra casa. Essa casa aqui está bem escondida, bem no meio do mato, já vi aqui que vai ter lugar que não vai ser possível entrar, caiu tudo, bastante documentos no chão, bastante coisa espalhada já por aqui. Olha quanta garrafinha nessa casa, deixa eu ver, um monte de garrafa, um monte de garrafa, de lata, não entra sem mim, muita coisa aqui, tinha um forno. Pessoal, olha aqui, olha esse armário. Muito vidro. A gente não entrou na casa aqui, agora nós vamos entrar e ver o que a gente encontra. Sapato aqui, aqui eu acho que tinha uma cozinha, tem um piso aqui de cerâmica. Aqui tinha uma pia, está bem quebrada. Pessoal, olha quanto medicamento. Muito medicamento. Muito medicamento. Mãe, aqui é chão, tá? É baixo. Sofá, mais garrafinhas de remédio, muito medicamento tem aqui. Parecia ser um posto de saúde, essa parte já é alta. Essa aqui. Parecia ser um posto de saúde. Deixa eu ligar. 1943. 1943. Muito velha essa documentação. Essa casa aqui, ela tá abandonada há muito tempo. Uma foto. Mais foto. Não fala a data. Tudo velho. Cartão postal, não diz a data. Isso aqui parece ser um cartório, alguma coisa assim. Muita documentação. Olha quanta caixa. Quanto documento largado aqui. Mais documentos aqui. 1937, eu acho. 1956. Nossa, muito velho isso aqui. Essa casa tá abandonada desde 1950. Desde a década de 50. Só que tem um só. Vamos ver o que a gente encontra ali em cima. Mas se dá por causa da... Não vou entrar nele. Pode cair. Pessoal, dá uma olhada aqui. Tô no sótão. Não vou entrar nele, tá tudo quebrando. Ó, tem mais uma sala aqui. Show. Bonita demais. E aqui, tem caixinha de injeção. Vamos ver se tem a data. Vamos ver se tem a data. Vamos ver se tem a data de validade. Escrita em romano. Escrita em romano. 1952. Olha só. 1952. Com certeza, isso aqui era um hospital. Lá tem uma bacia de banho. Daquelas antigas, ó. Vamos descer. E ver o que mais a gente encontra. Flavinha na estrada e mais nessa descoberta. Eu acho que isso aqui era um hospital. Pelo jeito, pela quantidade de documento. E de medicamento. Talvez um posto de saúde. Tudo isso é documento. Muito documento. O que mais a gente encontra. Mais uma peça. Caderno aqui de anotações. Vamos ver o que está escrito. Uma empresa de calçado. Análise financeira. Lá naqueles documentos tinha recibos de advogados. Talvez isso aqui era um prédio público. Um prédio público. Por isso que tem tanta documentação. Olha que show essa sala aqui. Isso aqui parece ser pelos tipos de documentos que tem aqui. Talvez era um cartório de registro com advogados. Como é lá em muito antigo. Provavelmente funcionava junto. Provavelmente funcionava junto. Um posto de saúde. Alguma coisa assim. Muita garrafa. Muito medicamento. E ali tem acesso a um outro prédio que está todo desabado. Não tem como entrar. Mas eu vou entrar um pouquinho ali. Naquela outra sala. Que eu vi da janela. Muito top esse lugar aqui. Aqui tem um armário. Eu estranhei. Essas divisórias. Por isso que eu acho que era um cartório. Vamos ver. Aqui tem uma pasta. Essa pasta é de 72. E ela fala sobre. Mistério da Fazenda. E postos únicos que aparece da Receita Federal. Com certeza isso aqui era um prédio público. Vamos ver o que mais a gente encontra. Muita cadernetinha de aquelas documentos que eu achei nas gavetas dos meus pais. Quando eles eram recém-casados. Pessoal, dá uma olhada no que tem nessa sala. Olha isso aqui. Um cofre. Um cofre. Um cofre. Está travadaço. Um cofre que deve ter um metro e vinte. O que será que tem dentro desse cofre? Está vendo, mãe? Está vendo. Vamos fotografar o cofre. Calma, calma. Todos sob controle. Um cofre perdido, fechado. Nunca foi aberto. Aquele último documento que eu encontrei aqui. De 1972. Mas a maioria dos documentos são de 1950. Aqui todo o prédio, ó. Muito armário. Gavetas. Um pinico. Sempre tem pinico. E muito documento. Muito documento. Um armário cheio de remédio. Muito medicamento. A casa é muito show. Mas dá para ver que ela está abandonada há muito tempo. Aqui tem uma enorme sala. Dá uma panorâmica aqui. Para ter noção da dimensão. Ficou as cortinas. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Muito show. Muito show o lugar. O que é 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal